Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox Ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay Eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você O site deles tá aqui na descrição do vídeo E utilizando o cupom Vagabos, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles Tem alguns modelos muito lindos mesmo Você não vai se arrepender Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo É sobre o show ao vivo que teve ontem à noite do Major Laser Pra quem não tá sabendo, ontem à noite Aí por volta das 10 horas da noite no horário de Brasília Teve um show do Major Laser ao vivo Lá no modo Festa Royale no palco principal, tá ligado? Só que tipo assim, a Epic Games não avisou nada sobre esse show ao vivo Eles avisaram apenas 30 minutos antes, literalmente Então muitas pessoas nem ficaram sabendo desse show Mas hoje de manhã, às 11 horas da manhã Teve a reprise desse show também no palco principal Lá no modo Festa Royale pra quem perdeu de ontem à noite Por isso, se você perdeu tanto o show de ontem à noite como a reprise de hoje Você pode assistir o show completo aqui no canal Eu postei o vídeo ontem à noite Então você pode conferir se você quiser Só que tipo assim, mano, tem muitas pessoas na comunidade Reclamando que o show foi muito ruim Foi muito lixo mesmo perto aí do Travis Scott E tipo assim, eu acho uma comparação muito injusta Porque o show de ontem do Major Laser Não é pra ser um evento, né? Muito importante no jogo Tanto é que os outros modos nem foram desabilitados Sempre quando tem um evento importante A Epic Games desabilita, tá ligado? Os modos padrões E deixa somente o modo do evento Pra todo mundo poder acompanhar E o show de ontem não aconteceu isso Você podia jogar, né? Modo solo se você quisesse Você não era obrigado a acompanhar um evento ao vivo, né? Que teve aí no modo Festa Royale Foi apenas um show extra aí que a Epic Games fez Aí lá no modo Festa Royale, tá? E eu não sei porque a galera tá reclamando tanto Porque, sendo bem sinceros Eu acho uma atitude bem bacana por parte da Epic Eles colocarem shows ao vivo dentro do jogo Como se fosse, né? Qualquer show que você assiste aí no YouTube No Instagram, né? Que os artistas tão fazendo nessa quarentena Então a Epic Games decidiu fazer também dentro do jogo Pra mim, pelo menos, uma parada bem bacana Como eu falei Você não é obrigado a assistir o show Você pode jogar nos outros modos se você quiser É apenas uma parada extra feita por eles, tá ligado? E além disso, na verdade O show de ontem aí foi um teste feito pela Epic No final do show Foi comentado que vão ter vários outros shows pelo jeito Aí no modo Festa Royale Durante a quarentena, tá ligado? Possivelmente até o final dessa temporada Então o primeiro show, né? O show teste, digamos assim Foi do Major Laser ontem à noite Então quem sabe, né? Outros artistas vão fazer shows também, né? No modo Festa Royale Aí no futuro Se tiver mais informações sobre isso, é claro E eu vou atualizar vocês aqui no canal Mas eu acho bem importante O pessoal saber a proposta desses shows ao vivo Que não é pra ser um evento muito importante, né? Como foi do Travis Scott É pra ser realmente uma parada extra, né? Aí pra galera poder se divertir um pouco mais, né? Ter, digamos, uma parada diferenciada Aí dentro do Fortnite também E aproveitando aqui o assunto do show de ontem Uma coisa que muitas pessoas estão me perguntando É sobre a suposta recompensa gratuita Que é essa mochila aqui As Asas Neon Tipo assim, eu já comentei no canal Que essa mochila foi encontrada dentro dos arquivos E sim, ela vai ser uma recompensa gratuita Só que eu falei que possivelmente Ela seria dada de graça pra todo mundo No lançamento do evento Festa Royale Bom, o evento, né? O modo, na verdade, foi lançado Ainda na quarta-feira E nada aconteceu Então é claro, né? Que essa recompensa Vai ser lançada somente no futuro E muitas pessoas estavam achando Que ela seria dada de graça pra todo mundo Que assistisse o show ao vivo de ontem, né? Do Major Laser Aí no modo Festa Royale Só que isso não aconteceu, tá ligado? Nenhuma recompensa grátis Foi lançada ontem à noite E muitas pessoas, mesmo assim, né? Vieram me xingar no Twitter, no Instagram Comentando, né? Que eu falei sobre isso Só que eu nunca falei nada sobre isso, tá? Fica bem claro aqui Que geralmente Epic Games Avisa sobre recompensas grátis Aí de eventos no jogo Lá no site deles Ou também nas redes sociais Então, provavelmente, né? Quando essa mochila for lançada de fato no jogo Eles vão avisar sobre isso E quando isso acontecer, é claro Eu vou atualizar vocês aqui no canal também Mas não fiquem preocupados Essa mochila, sim Vai ser uma recompensa gratuita Porém, vai ser lançada somente no futuro, ok? E um aviso importante Pra ser falado aqui no vídeo É sobre o concurso de spray Eu já comentei que tá rolando um concurso de spray no jogo E o concurso termina amanhã de manhã Então, se você quiser participar Ainda dá tempo É só você criar uma arte, né? Aí de parar um spray no jogo Que tem a ver com a equipe Sombra Espectro Dessa temporada E compartilhar a sua arte no Instagram Ou no Twitter Utilizando a hashtag Fortnite Spray Contest E, mano, olhem só Já tem algumas criações muito, muito insanas pro concurso Como, por exemplo Essa criação aqui do usuário Ninja Kim lá no Reddit Olhem só a arte que ele fez Aí pro concurso de spray, né? Que tem a ver, claro Com o time Sombra Espectro Ele fez o meme do caixão, tá ligado? Ele colocou o caixão ali Como se fosse do time Espectro, né? E em cima um fantasma Porque se você não sabe Espectro também significa fantasma E logo embaixo tem aqueles caras, né? Do meme do caixão Só que todos eles estão representados Aí pelos capangas da Sombra E eu achei uma arte muito, muito legal E pelos comentários A galera gostou também Então se esse spray, né? Ganhasse o concurso Com certeza Eu ia ficar muito feliz Porque vamos ser bem sinceros Essa arte ficou muito bem feita Então lembrando, né? Que o spray escolhido pela Epic Games Aí o vencedor do concurso Vai ter o próprio spray Sendo colocado no jogo Então se você quiser participar, né? Como eu falei Ainda dá tempo E eu desejo boa sorte pra você E, manos, olhem só Outro assunto que eu quero comentar com vocês Já que eu falei sobre criação É essa concept criada pelo usuário Kina King Também lá no Reddit Olhem só Todo mundo sabe, né? Que o possível tema do mapa, né? O tema da próxima temporada É o tema de água, né? Vários locais submersos E tudo mais Então ele criou, né? O possível lobby da próxima temporada E olhem só como ficou insano Ele fez ali, né? Os quatro locais Onde ficam jogadores, né? Padrão E ele fez ali vários corais Vários detalhes, né? Aí que tem a ver com o mar, né? Até um carro ali, digamos que Embaixo da água Eu achei uma concept Muito bem feita também E nos comentários A galera também gostou bastante Então possivelmente, né? Como todo mundo sabe Tudo indica que o tema Da próxima temporada É de água E se esse fosse o lobby Da próxima temporada Eu acho que ia ficar muito legal Tomara que Epic Games Realmente faça um lobby, né? Inspirado no tema Aí da próxima temporada Então deixe embaixo Nos comentários Se você também gostou Desse possível lobby Aí ou não E rapaziada Um assunto interessante É sobre possíveis skins De vacas Que podem ser lançadas Muito em breve no jogo Tipo assim Nessa última atualização Massiva da versão 12.50 Foi encontrado Dentro dos arquivos Esse envelopamento Em comum Chamado Mu Que como dá pra ver, né? Obviamente É um envelopamento De vaca E eu não sei Se vocês lembram Eu acho que não Mas há muito tempo atrás Eu mostrei no canal Uma concept Criada pelo usuário Ponzip Que ele fez, né? Uma skin de vaca Que eu achei muito legal Chamada Calcium Commander Como dá pra ver na tela E depois de um tempo, né? Já que a galera gostou bastante Da criação dele Ele fez a versão masculina Chamada Dairy Defender E ele também fez Vários outros itens do conjunto Como as a delta Picareta Envelopamento E também a mochila E olhem só O envelopamento, né? Que ele fez Já foi encontrado Dentro dos arquivos Então quem sabe Vai ser lançado no futuro As skins dele também Tá ligado? Essa skin chamada Calcium Commander E também a sua versão masculina E eu achei as duas skins Muito, muito legais Como eu falei Elas foram criadas Há um bom tempo atrás Mas todo mundo sabe Que a Epic Games Ultimamente Tá colocando Várias concepts Da comunidade Dentro do jogo Então eu não duvido Que em breve realmente Essas skins Podem ser lançadas Já que nenhuma outra Skin que tem a ver Com vaca Foi encontrada Dentro dos arquivos E esse envelopamento Foi vazado, tá ligado? Ou seja, com certeza Ele faz parte De um conjunto de itens Então a minha opinião É que essas skins Ou pelo menos Algumas skins Muito parecidas Vão ser lançadas Mas por enquanto Nada confirmado Obviamente Mesmo assim E deixe nos comentários A sua opinião Se você acha Que seria bacana Essas skins Serem lançadas Aí no jogo E por fim Gorizada O último assunto Que eu separei hoje É sobre um novo bug Nos veículos Pelo que parece Depois da última atualização De vez em quando Acontece um bug Tanto no barco Como no helicóptero Que quando você Simplesmente encosta No veículo Você morre Instantaneamente Como dá pra ver Nesse vídeo Aí de fundo O cara pulou no barco E ele morreu Instantaneamente Tá ligado? Mas pelo que parece Esse bug Acontece mais vezes Ainda no helicóptero Então fica o aviso Para vocês Esse bug Tá acontecendo Com bastante frequência Até ultimamente E espero que em breve Ele seja corrigido Afinal Realmente Ele atrapalha bastante Na gameplay Mas então é isso Galera Espero que vocês Estão gostando Aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Pra você ficar ligado Que até o final Dessa temporada Mais shows Vão acontecer Lá no palco Principal do modo Festa Royale O show de ontem Do Major Laser Foi apenas O primeiro teste Que eles fizeram Então com certeza Mais shows Vão acontecer E a recompensa Gratuita As Asas Neon Que muita gente Tá pedindo Ela vai ser lançada Somente no futuro Quando alguma coisa For oficialmente Anunciada pela Epic Games Eu vou falar Para vocês Aqui no canal Beleza? E se você gostou Do vídeo Deixe o like Porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça De mandar esse vídeo Para os seus amigos Que adoram saber Das notícias Novidades E tudo mais E também aquele seu amigo Que adora saber Sobre novas skins Para todo mundo saber Que possivelmente Em breve Skins de vacas Vão ser lançadas Assim como a Concept Que eu mostrei no vídeo E também a Concept Do tema do lobby Da próxima temporada Ser o tema de água Eu achei bem legal Mas eu quero saber As opiniões de vocês também Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui